Olá! Nessa aula aqui eu vou mostrar pra você como ler cifras. A gente viu na aula de notas musicais que a gente tem 12 notas. Sete delas são notas naturais. Então, cesta isso aqui. Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Beleza, e daí, Matheus? Nas cifras, cada nota dessa recebe uma letra. É um símbolo pra ela. Essas notas vão receber as letras de A até G. Porém, ela começa no C e no Dó. Então, é o seguinte, o Dó vai ser chamado de C. Só que um detalhe importante, quando você lê isso no papel, você não vai falar que você vai tocar um C. A gente lê o C, mas a gente fala Dó. Então, a gente não vai virar pro colega que vai tocar com você e falar assim, ah, toca um C aí, toca um D. Não tem isso, tá bom? Voltando. Dó vai receber o C. O ré vai receber o D. O mi, o E. O fá, F. Sol, G. Lá, A. Si, B. É muito importante que você memorize essas letras, mas não se preocupe, que à medida que você for tocando, for pegando músicas novas, você vai acabar decorando. Eu sugiro que você anote numa colinha, e tenha sempre essa colinha no começo, com qual nota é cada cifra. Essas cifras vão te dizer qual acorde tocar em qual parte da música. Essas letras podem vir acompanhadas de outros símbolos. Por exemplo, sustenido e bemol, que a gente já viu na nossa aula. Se a gente tem uma nota que tem um sustenido, cada notinha foi uma casinha pra frente. E se a gente tem o bemol, cada notinha foi uma casa pra trás do original. Também podem vir nas cifras a letra M minúscula, quer dizer que é um acorde menor, ou também é um sete, quer dizer que aquele é um acorde dominante. Mas não se preocupe muito com isso, eu só quis exemplificar que não é só a letra que vem. Vem a letra e outra simbologia junto também. Tá, e como ler cifras? Como ler aqueles diagramas de acorde que ficam, se você encontra no final de algumas cifras, em sites, livros, etc. Pra quem nunca viu, esse aqui é um diagrama de acordes, e agora eu vou destrinchar ele pra você, vou te mostrar o que é cada partezinha, e depois ao final dessa aula você já vai estar craque, já vai estar sabendo ler qualquer diagrama. O que esse diagrama tá mostrando? Ele tá mostrando essa parte aqui do ukulele, a parte próxima à pestana, próxima à mão, e algumas casas aqui pra frente. Ele não mostra o ukulele inteiro, apesar de alguns diagramas você achar isso. É como se eu pegasse o braço do ukulele e fizesse isso aqui. Colocasse ele de pé. Então a primeira coisa que você vai ver é que naquela caixinha aqui do lado, tem uma barrinha mais grossa. Essa barrinha mais grossa é essa pecinha aqui, a pestana. E paralelo a elas, você vai ver que tem algumas linhasinhas mais finas. São os trastes. E entre os trastes, tem as casas. São os espaços vazios. Você também vai ver que tem algumas linhas de comprido. São exatamente as cordas do ukulele. geralmente, em cima do diagrama, vem o nome do acorde. Então nesse caso aqui, quando a gente toca todas as cordas soltas do ukulele, a gente tem um dó com cista. É esse que está escrito C6. Esse é um diagrama para as cordas soltas do ukulele. E como é que eu sei que são cordas soltas? Está vendo essa bolinha vazia em cima da pestana? Ela quer dizer que você deve tocar as cordas soltas. Quando aparece uma bolinha escura em cima da corda, quer dizer que você deve pressionar aquela corda naquela casa. Por exemplo, se a gente pegar o dó que a gente aprendeu já, ele fala para você pressionar a terceira casa da primeira corda. Um, dois, três. Eu vou virar o ukulele de lado, porque eu acho que já deu para entender a ideia. E a gente vai continuar trabalhando aqui com o diagrama. Outras coisas que podem aparecer aí no seu diagrama. A gente viu o dó. Três cordas soltas. A casa três na primeira corda pressionada. Pode aparecer algumas bolinhas empilhadas ou ainda uma linha em cima de uma casa. Isso quer dizer que você deve tocar as notas empilhadas ou fazer uma pestana, como é o caso do ré. Lembra que a letra D é o ré. Olha só o que ele manda fazer. Ele manda você pressionar as três cordas da segunda casa na segunda, terceira e quarta corda e pressionar a quinta casa na primeira corda. Eu acabei fazendo uma pestana aqui. Eu posso fazer de outro jeito. Contanto que eu esteja pressionando, está ótimo. Não se preocupe se você não conseguir fazer pestana ainda. Essa aula aqui é só para mostrar o que pode aparecer no seu caminho aí nos diagramas. Tá, Matheus, e quando o acorde for mais para frente no braço, como é que aparece? Geralmente aparece um numerozinho do lado do diagrama, mostrando a casa que você deve tocar. Por exemplo, esse aqui é o Mi maior. A letra E quer dizer que é o Mi. Olha só, ele está falando para eu fazer uma pestana na quarta casa e colocar o meu mindinho. Se a gente contar, vai dar na sétima. Esse aqui é o Mi maior. Outra coisa que pode aparecer no seu diagrama é um X. Já vi muita gente perguntando isso. O que significa aquele X ou em cima da corda ou aqui atrás? Isso é para você tocar a corda abafada ou não tocar a corda. Por exemplo, vamos pegar o Mi e agora eu vou tirar a última nota dele. Aqui, ó. Eu tinha o Mi. Agora eu vou tirar essa nota aqui. Eu vou abafar ela com a minha própria mão aqui. Eu só vou tocar essas três de cima. O diagrama está me dizendo para não tocar aquela última nota. E é importante você seguir isso quando você achar isso pela sua frente. Resumindo, isso é como ler cifras. Isso é como as cifras funcionam. No meio do caminho, você vai achar várias outras simbologias, mas não se preocupe. Eu vou te passar um material aqui que você consegue entender cada uma dessas simbologias.